Chegamos ao fim dos primeiros seis meses do ano e nada melhor do que aproveitarmos para atualizar nossas opiniões de quais são os jogos do ano até agora, já que nós estamos bem no meio dele. Inclusive nós fizemos um podcast completo falando só sobre os nossos jogos do ano até agora, mas hoje eu vou fazer uma lista com quais são os cinco melhores RPGs de 2022 até o momento. Eu resolvi não incluir Elden Ring e Horizon Forbidden West, pois todos já conhecem ambos os jogos e quem jogou sabe que eles estariam na lista. Eu também ainda não joguei o Triangle Strategy, que saiu em março, mas eu pretendo jogar, então achei nada mais justo do que fazer esse top 5 só com RPGs indie, já que já seria o caso de qualquer forma. Então bora lá, e já se inscrevam no canal para não perder a melhor cobertura de jogos do ano lá em dezembro, além de análises de todos os RPGs interessantes que ainda vão ser lançados em 2022. Em quinto lugar, Expeditions Home, um jogo que combina CRPG com RPG de estratégia. Você passa na Roma Antiga e o player vai controlar um personagem que vai estar envolvido com guerras, política e assassinatos misteriosos. O jogo é um terço batalhas de estratégia em turnos, com cada personagem tendo seu estilo, seus equipamentos que podem ser customizados e sua árvore de talentos. Outro terço é CRPG, em que o player precisa tomar decisões, lidar com o lado político de Roma e melhorar sua relação com os demais personagens. E um último terço de estratégia, explorando o mapa aberto do jogo, administrando recursos e conduzindo a guerra da melhor maneira possível. O jogo tem uma campanha de 3 atos, com cada ato demorando entre 15 e 20 horas para ser finalizado, o que resulta em um ótimo retorno de conteúdo para quem tiver interesse. Em quarto lugar, Ilden Chronicle Rising, é um RPG japonês de ação, com câmera lateral e gráfico pixelado. Ele foi resultado de uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter, onde desenvolvedores que trabalharam nos clássicos Suikoden de Playstation, já estão trabalhando em um RPG inspirado neles, que vai se chamar Ilden Chronicle 100 Heroes. E uma das metas deles era fazer um jogo adicional para sair um ano antes e introdutório para o mundo que eles estão criando, com um combate mais simples também. Esse jogo é o Ilden Chronicle Rising. Ele tem um sistema de que o player vai fazer diversos favores, podendo se tornar um pouco repetitivo para alguns, mas eu gostei muito da apresentação, com o visual e a trilha sonora relembrando os clássicos RPGs, e o combate é muito bom também. O jogo está disponível na Game Pass para quem tiver interesse, e eu fiz um review completo dele aqui no canal, caso alguém queira dar uma olhada. Em terceiro lugar, Weird West, um jogo que combina CRPG com RPG de ação em uma câmera isométrica. Ele se passa em um velho oeste com elementos sobrenaturais, e varia entre dois estilos de gameplay. Ele tem as parcelas de CRPG, mais focadas no diálogo, com o player ponendo tomar decisões, tanto do que falar, quanto de como agir, sendo possível inclusive recrutar mais dois personagens como ajudantes para o combate. Inclusive os desenvolvedores falavam que gostariam de criar um immersive sim isométrico com o Weird West, e conseguiram. Em diversos momentos o player vai ter diversas opções de como resolver cada situação. E a outra parcela do jogo é a de RPGs de ação estilo Diablo, com combate frenético, equipamentos de diversas cores e valores, além de árvores de talento. Nós tivemos uma conversa sobre o Weird West no podcast aqui do canal, na época que ele foi lançado, assim como tem um review completo dele também. Para quem quiser saber mais sobre o jogo, eu vou deixar os links na descrição. Em segundo lugar, Guardian Quest, um RPG 2D com combate em turnos que utiliza um sistema de lanes. Cada personagem vai ter um deck de cartas que vão ser suas habilidades para serem usadas em batalha. E fora do combate, o player vai precisar explorar o mundo e administrar recursos para o seu grupo. O jogo é dividido em quatro atos, cada ato demora cerca de cinco horas para ser finalizado, e é possível escolher um entre dez personagens como protagonista. Cada um de uma classe e com um estilo, e dá para utilizar até três personagens por vez em combate. Eu me surpreendi com o quão satisfatório o combate do Guardian Quest acabou sendo, e o único problema é que ele não fez um bom trabalho em explicar todos os seus sistemas no início, o que possa comprometer um pouco para quem é iniciante. Mas eu fiz um review completo dele aqui no canal, caso alguém queira dar uma olhada para mais detalhes. E o melhor RPG indie de 2022 até agora é o King Arthur Knight's Tale, um jogo que também combina CRPG com RPG de estratégia, e ele tem como protagonista um personagem que não é do bem, o que é algo que poucos jogos fazem. O combate é estilo XCOM, mas fantasia, com o cenário sendo dividido de forma quadriculada. E durante a campanha, o player precisa administrar os cavaleiros da tábula redonda, tomar decisões que realmente causam impacto no jogo, administrar recursos, e partir em missões que começam tranquilas, mas logo se tornam bem desafiadoras. O King Arthur Knight's Tale teve alguns dos combates mais satisfatórios de RPG em turno que eu joguei nos últimos tempos, e é um jogo que exige de o player estar sempre ligado, e tomar as melhores decisões. Eu tenho algumas críticas com o jogo, e eu comentei mais sobre elas no review completo que eu fiz essa semana, então dêem uma olhada lá quem tiver interesse. Esses são os 5 melhores RPGs de 2022 até agora, seguindo os critérios do vídeo e na opinião do canal. Se inscrevam para acompanhar a melhor cobertura dos jogos do ano em dezembro, além de mais listas desse estilo, e diversas análises de vários outros RPGs. Valeu, e até mais. E até mais.